Eu diga assim Se arrepender e quer voltar Ex-inconformado, não desiste Eu tenho que trocar Tenho que trocar, bicho Eu ligo, não atende Ela desiste Eu tenho que trocar, bicho Dia 10 de junho Lá no Pado João Buxudo Vai ter perigo de mil reais em duas chamadas Duas chamadas de quinhentos reais em dinheiro Dia 10 de junho Pado João Buxudo vai dobrar bolo Pô, devido no meu parceiro Paldinho Alguém, se vou botar a lista Tole com a rocha Pacha de velho Lá no Pado João Buxudo vai dobrar bolo Quem fala mal de mim é tudo que tem, né? Morre de novo, né? Olha, quem fala mal de mim é tudo que tem, né? Passava um botinho, porque vindo bem Eu disse o mundo da volta e ouvi no ramal A treina da vida e você vai e vem Com esse olho o mundo disse se dervada Ele deixou bater a volta e da visão Não olhava e dava o pós que vem Isso não tá bem no seu coração Olha com muita fé em Deus e minha unidade Seguindo preto e mandando também Fazendo o meu cozinho por várias cidades Sem querer passar Pacha aqui pra lá só Lendo o meu cozinho por várias cidades Sem querer passar Ei! Ei! Tchau, tchau, tchau! Ei! 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 Olha que fala mal de mim é tudo que tem inveja Não vem de vontade do que ele é seu Olha aqui e pense mais um pouco e tenha consciência Faço oração e se pego com Deus Fala mal de mim, vivem em que tem nada Lá que nós somos o que tem que viver Eu me sigo com o meu amor e eu vivo rodando A terra da vida é que se vai e vem Eu me sigo com tudo que você me apara Eu deixo na cara, bate na visão Não olha a vida, não faz o que vem Bora com muita fé em Deus doente Bora fazendo meu showzinho por lá na cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu showzinho por lá na cidade Sem querer passar Camino no porroço e morava Vamo no porroço Bora joga o chum Pula! Ei! Dá por razão! Pula! Vai! É maçom! É maçom! É maçom! É maçom! Olha a bandeira com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaz o som pra mim Tava no grau até sair na hora E ela tá gravando e desgavando Que a paz tem que o óbvio Chegou de um áudio E nem quando andei Minha via a minha primeira vez Vai pro gênero! Eu nem consigo sensação E nem quando ouvi Perder E quando eu lembro Quero abrir Para que creio de tudo assim Por um lado que dizia Fora de...